Vamos lá, então, enquanto ele não aparece, invista, Lavínio tá aqui, invista em redes sociais, tá bom? Lavínio, me chama aqui, eu queria falar com você um pouquinho, nossa, quanta gente, vou mandar um convite pra ele aqui, vou ver, entender, tá bom? Ontem ele mandou uma mensagem pra mim, uma mensagem tão linda, bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo bem, bem-vindo, gente, vou falar aqui pra vocês rapidinho, eu venho fazer umas lives diária e ele foi um aluno meu, ele é daqui de São Paulo e ele me mandou uma mensagem ontem, foi uma mensagem que ele mandou no meu direct e eu leio todos os directs, eu leio todas as mensagens de vocês, algumas eu respondo, outras minha secretária me ajuda e ele mandou uma mensagem que eu achei linda e aí eu pedi pra ele se ele pudesse vir aqui e dar um testemunho pra vocês rapidinho. Lavínio, eu queria que, primeira coisa, falar com a sua especialidade, eu queria que você falasse pra mim também o que que você faz, como que você me conheceu e o que que mudou na tua vida? Ótimo, muito obrigado por ter me chamado, estou muito contente, eu sou o Lavínio, dono do Salão de Beleza Kimono Hair, há 25 anos e me formei pelo sorro mais de 30 anos e eu adoro cortar Chanel e outros cabelos também. O ano passado, quando comecei a me dedicar no Instagram, eu te conheci e quando eu via os seus vídeos e as suas fotos de Chanel com aquela nuca perfeita, eu falei, não é brincadeira, e eu tentei, e eu tentava, e aí, caraca, não tá ficando igual. Até que eu entrei em contato com você, me lembro até hoje, 19 de novembro de 2019, quando eu marquei o curso com você. E aí, eu falei, cara, eu tenho que ir nesse curso. Marquei o curso com você e você me ensinou a cereja do bolo. Aquela nuca perfeita. Eu divulgo muito aquela foto que foi aluna, a Modelo, né? Isso, lembro. Maravilhosa. Cabelo preto, cabelo pobre. Então, depois daquele dia, então agora eu quero falar pra você, depois do curso, o que aconteceu? Você me ensinou a cortar, me ensinou a fazer aquela nuca perfeita, você me ensinou a tirar foto, você me ensinou a divulgar, você me ensinou a aumentar meu preço. E com isso, Rô, de um ano pra cá, eu já cortei mais de 160 cabelos. Uau! Isso pra mim é bastante, fora minhas clientes. E como foi, tava indo muito bem, Rô. Quando chegou dia 10 de março, né, logo com a pandemia, né, do ano passado, aconteceu uma coisa incrível que você falou que ia acontecer. E eu falava, não é possível. Com você acontece, vai ir comigo, vai demorar. Você falou, Alavine, tem pessoas do Brasil inteiro por estar comigo. Tem pessoas que pegam o avião do Nordeste, marcam o corte de cabelo comigo e vai embora. E, caraca, parabéns, lembra? Lembra. Cara, quando foi dia 10 de março, ligou uma pessoa de Salvador, minha esposa que até deu um telefone, falou, olha, queria marcar um corte com o Alavine e tal. Que horário? Aí minha esposa explicou. Ela falou, tá bom, só me ver direitinho aqui, a data que a gente vai pegar um voo. Aí eu a minha irmã, cortar cabelo com ele aí. E aí, entrou a pandemia, desmontou tudo, não veio, né? Mas, Rô, tô muito contente. O alcance que chega, né, Alavine? A gente desconhece. A gente desconhece o alcance das redes sociais e a gente, é engraçado uma coisa, quando eu vejo esses, veio um cara de Brasília fazer o curso comigo e ele tinha quase 70 anos. E ele me falou exatamente isso, eu quero renovar e eu quero saber o que você faz que até hoje eu não consegui fazer. e é isso que a gente não acredita. A gente tá estagnado, às vezes, numa profissão, num salão, naquele dia-a-dia, na mesmice, e a gente não consegue enxergar o além. Daí, quando chega uma pessoa dessa, que vem do outro lugar, da Bahia, pra cortar o cabelo com você, ou que pelo menos te conheceu e tem o interesse, você fala assim, cara, como pode isso? É isso mesmo. Então, aí eu comecei a fazer o hashtag que você me ensinou, os stories, os zeros, e tá dando muito certo. Lógico, depois que com essa pandemia me prejudica todo mundo, né? Mas eu estou muito contente, eu indico que todas as pessoas que sejam ouvindo e vendo, que queira ter um diferencial com o Rô no Chanel, não é brincadeira. Rô, foi o dinheiro mais lembrado que eu fiz na minha vida. Não foi gasto, foi investimento. Muito obrigado, Rô. Muito obrigado, viu? Querido, muito obrigado, muito sucesso. Quando vier aqui no salão, vem me dar um abraço a qualquer hora. Parabéns e obrigado pelo seu depoimento. Valeu. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso. Você tá vendo? É isso. Ele foi um aluno meu, e vocês veem que não é um aluno de 15 anos de idade, com 20 anos de idade, ele se reinventou. A palavra é reinventar. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente fica sentado, o mundo continua, as coisas acontecem. Eu te confesso que me arrepia inteiro com a mensagem dele, porque eu sempre falo, todos os dias, se eu sair dessa live ensinando você desse tamanhinho aqui a melhorar o seu dia, eu saio dessa live feliz. Eu tenho um propósito na vida. Todo mundo tem um propósito na vida. Faça com propósito, tá bom? Melhore a tua vida, melhore o seu trabalho. Nunca é tarde pra gente crescer. Nunca é tarde pra melhorar. Nunca é tarde pra estudar. Nunca é tarde pra falar, eu te amo. Nunca é tarde pra nada. Enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente tá respirando, enquanto a gente tá... Vamos melhorar, tá bom? A rede social é um mar de negócio. Vocês não têm ideia do que pode fazer uma rede social. Vocês não têm ideia, tá bom? Não tem ideia, tá bom?